Pô, mano, uma orb ia ser muito da hora, né, reforja o colar. Imagina! É picadinha! Calmou! Mano, imagina! A gente tinha um colar trade, a gente tentou reforja e falhou. Imagina se nós cata uma bola dourada hoje e reforja e pata! Aí, fi, o universo alinhou. Ô, a luta do Bambam ontem foi foda, né, véi? Caraca, mano, esperei até 12h30 da manhã, mano. Não, foi muito rápido, véi. Então tem mais sorte? Não, não tem dessa. Eu que tô clicando, a sorte não dá conta. De quem clica? Vamos combinar as orb primeiro? A galera que tem gente que quer dormir, tá? A Marcos tá enrolando e tal. Vamos combinar as orb. A RNG da conta é bom? Ah, tá. Tá menos um. A RNG é bom, sim, tá? Zero. Não tem nada demais. Tá no zero, véi. Não tá nem pra cima, nem pra baixo. Agora tá mais dois. 3, 2, 1, pay. Uma já veio! Tá nice, tá legal. Tá legal. O nome dessa música? Pergen é black. Nice. Uma por combina tá legal. 3! Nice! Meu Deus! O quê? Cara! 3 combina de orb! Mano, com 600 tiros a gente catou 8. Ela tinha 4. Deu muita sorte, véi. Vamos! Uma orb na reforja se colar hoje, galera. Gol, Marco! Gol, Felipe! Please! 3, 2, 1... Foi. Vamos! A última! Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.